A Barra É Pensada O Gariflo Manda no dinheiro pra ela E ela transando com o outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ser traído Eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de ânimo, meu Deus Como era que eu ia sobreviver? Mas eu ainda te peço Pra você vir me aquecer Volte pra casa, Lady Anne Venha comigo me ver Eu preciso de você Pra me aquecer com seu calor Sou o que mais te ama, meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar só escondida, bandida Pra eu nunca mais saber Que vai namorar só escondida, bandida Pra eu nunca mais saber A Lady Anne já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A Lady Anne vai pro carinho Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A Lady Anne vai pro carinho Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A Lady Anne vai pro carinho Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré A Lady Anne vai pro carinho Arrumar dinheiro pra eu gastar no cabaré